Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO O Senhor dos Anéis para fazer o 100% de mais uma fase, meus amigos. Vamos lá fazer o 100% desse jogo, hein? Já fizemos aqui o 100% de muitas fases. Na verdade, provavelmente a gente já tá perto de fazer o 100% de quase tudo, né? A Batalha dos Campos de Pelennor. Vamos fazer essa fase aqui. Calma aí, esse aqui eu já fiz? Esse aqui eu não fiz, ó. Olha lá. As Sendas dos Mortos? Não seria As Fendas dos Mortos? Sei lá. Enfim, tá escrito As Sendas. Então a gente vai falar As Sendas. Vamos fazer essa aqui, na verdade, que aí eu vou fazendo na sequência. Depois eu faço essa, essa, essa e até chegar ali ao finalzinho, certo? Então vamos fazer essa aqui, que é As Sendas dos Mortos. Eu não sei se é As Sendas ou se erraram na tradução e eram As Fendas, né? Jogo Livre. Vou pegar aqui o Chagrat, porque o Chagrat é um orc que tem super força, digamos assim, né? Entre aspas. E aí, no caso, ele permite a gente conseguir mover objetos que precisem de super força. Eu vou cortar as cenas, porque já vimos essas cenas durante o modo história, então não há necessidade. Estamos aqui numa caverna. Lembrando que eu não tenho localizador de itens, então vou ter que ficar quebrando aqui tudo que eu ver pela frente para ver se eu acho algum item, né? Nossa, não quebra não? É infinito? Agora quebrou. Tem que quebrar, tem que quebrar para eu ter certeza que eu peguei tudo. Ou vasculhei tudo, né? Não ficou nada aqui. Aqui está suspeito. Aqui está suspeito. Aqui está suspeito, hein? Muitas cabeças aqui de... Caveirinhas. Não tem nada aqui? Sério? Parece que é sério mesmo. Parece que não tem nada. Entretanto, sobrou ali as cabeças de... Ah, não. Desapareceram agora. Estou falando errado. Tá, aqui precisamos do Sam. Sam, o que vai ter aqui, amigão? Parece que é um minikit. Uma florzinha de cinco. Vai ter mais dessas florzinhas aí. Por enquanto, nada de item, galera. Ou projeto Dimitril, que eu também não tenho localizador de projeto Dimitril. E aqui está um minikit. Calma aí que está faltando mais parte dele, na verdade. Onde é que estão essas outras partes aqui? Aqui, aqui, aqui. Achei. Estava do outro lado. Constrói o minikit. Prontinho. Primeiro minikit que a gente pega aqui, né? Vamos continuando. Quebrando as coisas. Lembra de quebrar as coisas aqui. Isso eu estou falando para mim mesmo, tá? Porque você que está assistindo o vídeo, você já vai ver onde está tudo. Porque eu já vou te mostrar. Aqui apenas Aragorn consegue quebrar... Estes objetos. Mas eu quero quebrar o esqueletinho aqui antes para saber se ele tem um item ou não, galera. Não, não tem item, não. Aqui precisamos do Sam. E aqui atrás tem um esqueletinho. Eu não sei se ele tem item. Não. Não tem item. Tem mais dois esqueletinhos aqui atrás, ó. Calma aí, amigo. Você não consegue fazer isso, não. Não, não tem item. Então, beleza. Vamos aqui usar... Opa! O Sam. Aragorn, defenda ele. Pronto. Mais uma florzinha. Boa, Sam. Agora eu preciso quebrar isso aqui para conseguir passar ali com os personagens. Senão não dá para passar. Espera aqui, ô fantasma. Pronto. Construção. Escadinha subiu. Fizemos o 100% do dinheiro, ó. Dinheiro, já completamos o 100%. Por enquanto, nada de item. Opa, alguém me pegou aqui, ó. Você está me puxando. Mais uma pilha de... Caveirinhas aqui. Será que dessa vez tem item? Não. Se tivesse item, acho que teria aparecido já. Oh, 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 oh. Espera aqui. Espera aqui, cara. Calma aí, galera. Preciso investigar tudo. Porque eu não tenho localizador de itens, tá? Sem item. Sai! Me solta aí, ô. Nada de item ou de projeto de mitril. Ah, chatice. Solta aí. Não tá. Nada de itens aqui, né? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Vou trocar aqui. Era para trocar isso aqui, ó. O Sam pelo Gimlin. Construção. Muito bem. Gimlin consegue subir aqui. Bem-vindo, Gimlin. Transformar ele... É... Trocar aqui para o Legolas. Não é transformar, né? Colocar aqui o Legolas. E preciso subir para o outro lado, Legolas. Obrigado, amigão. Aí. Tudo bem. Deu baixo aqui, mas não vai ter nada aí para a gente. No caso, seria para fazer uma escada para o Gimlin subir. Eu imagino, né? Não tem nada. Aqui tem o Minikit, ó. Preciso de alguém que ilumina no escuro. No caso, ou o Frodo... Ou o Gandalf. Pronto. Segundo Minikit. Calma lá. Gimlin. Belezinha, Gimlin. Eu não sei se eu vou quebrar agora, porque se eu quebrar, eu sou obrigado a passar, galera. Então, acho que eu não vou quebrar agora, não. Foi mal, Gimlin. Desculpa aí. Eu vou fazer as partes de baixo ali primeiro, depois eu quebro. Eu vou quebrar, vai. Tomara que não passe de parte aqui, né? Não, não passou. Então, tudo bem. O Orc que tem a bomba lá, que é o Persever, né? Um item. Primeiro item que a gente pega. Armadura de cálcio. Interessante, hein? Vou ser agora do Aragorn. Vou abrir esse negocinho aqui. Só tem dinheiro. Tudo bem. Voltando, tem mais coisas aqui, ó. Tem uma florzinha com o Sam. Cadê o Sam? Aqui, ó. Vou colocar você para o Aragorn. Muito bem. As coisas dessa parte aqui, eu acho que já pegamos todas, ó. Se eu voltasse aqui para subir com o Legolas, por exemplo, seria para fazer a escadinha para o Gimlin, né? Só para confirmar. É, isso mesmo. Aliás, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Sai. Nossa, por que só o Aragorn não tem medo deles? Não faz sentido. E... Sem item. Eu estava com esperança que tivesse um item ali. É, por enquanto, sem itens. Vamos continuar. Coisas para quebrar. Vamos trocar para o Aragorn. Nada aqui também. Ok. Isso aqui não vai me dar nada. Me solte, meu amigo. Me solte. Isso aqui é do Orc Forte, que é o Chagrat. Um item. Um item bacanão, hein? Machado de ouro. Que é, né? É, 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 é isso. Aqui precisamos de alguém que puxa. No caso, o Sam. Cadê o Sam? Sam. Aí. Vamos ver o que tem aí. Mais um item. Pegamos todos os itens, ó. Mais um item, galera. Pegamos todos? Não, esse aí não conta. Ué, então para que serve esse item aí? Não fez muito sentido. Ah, eu acho que vai ser aqueles itens de combinação. Vai ser item de combinação, galera. Esse item a gente vai ter que misturar com outro item mais à frente, né? Provavelmente. Me largue, meu amigo. Me largue. Solta. É, eu arrisquei para ver se tinha alguma coisa aqui, né? Já que estava no meio dos inimigos. Mas parece que não tem nada, não. Também não. Ali tem um alvo com o Legolas. Muito bem. Construa. Pontezinha. Aqui. Pelo que eu estou enxergando, acho que não tem mais nada. E não é para gair, né, Legolas? Não é para cair, não. Também nada. Aqui tem muito dinheiro... Opa! Como é aí? Ah, não. Era uma pedra. Achei que era alguma coisa. Ó, o segundo item para misturar ali, que está com o Sam, está ali, ó. Olha lá. Sam. É para misturar. Oferenda. Oferenda não é o terceiro item ainda. Isso aí é para dar para alguém. Ou alguma coisa. Colocar aqui Aragorn. Cadê o Aragorn? Pronto. Mais um minikit. Brigadinho. Ter o terceiro minikit. Parece que não tem nada ali. Tem algumas coisas ali. Muita calma aí nessa hora. Preciso do Gimlin aqui. E aqui eu preciso de quem? Do Sam. Aliás, o Sam já estava aqui, né? Quarta florzinha, hein? Quarta florzinha já. Trocar para o Gimlin. Boa. Legolas. Preciso do chá grátis. Vamos achar grátis. E aqui é para colocar a oferenda que está com o Sam. Só que o Sam não consegue chegar ali. Então eu vou ter que trocar de personagem. E pronto. E está aí mais um minikit, ó. Então tinha uma sequência para conseguir fazer esse minikit aí, ó. Cadê o Aragorn? Aragorn. Pronto. Passou. Opa, tem algo aqui em cima. Ih, olha lá. Tem um negócio aqui em cima, meu. Ah, já entendi. Volta aqui. Deu Legolas. Olha lá. Cordinha, cordinha, cordinha. Minikit está lá em cima. Prontinho, galera. Prontinho. E essa aqui dá para quebrar? É, dá para quebrar, mas não faz nada. Ok. Vamos destruir isso aqui para passar. Pronto, simbora. Não tem nada, aparentemente. Também nada. E aqui é o Gimlin. Opa. Já estou vendo o projeto Dimitril. Que era uma das coisas que estava me preocupando, ó. Está ali em cima. Os esqueletinhos, parece que nenhum deles tem item. Preciso explodir. Cadê o Berserker? Está aqui. Só que ele está sem a bomba. Ué. Por que você está sem a bomba, Vinglão? Explodiu. Jogou o negócio lá em cima. Agora vai pegar o Minikit. É uma coisa que está interferindo na outra, né? Colocar aqui o Aragorn. O Aragorn é o único que consegue se mover mais livremente aqui. Tirando essas partes que ele é pego aqui, né? Pronto. O que eu quero fazer aqui? Eu quero chegar aqui nesses esqueletos e ver se algum deles tem alguma coisa. Mas, pelo visto, parece que não. Tem algo para quebrar. Olha, aqui tem alguma coisa, hein? Ah, não. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Na verdade, é aqui atrás, ó. Minikitis, pronto. Estava ali atrás, escondido. Aqui é para botar fogo com o Sam. Ok. E agora precisamos de um mago. Para subir até lá em cima. Se bem que a altura aqui, acho que o Legolas consegue, não? Se ele ficar em pézinho aqui em alguma coisa. Ah, pegou. Eu acho que eu não vou fazer não, galera. A não ser que crie mais alguma coisa. Mas eu acho que não. Fiquei com o Gimlin. Passagem para o outro lado. Antes disso... Gollum. E mais um minikit. Aqui com o Sam, que eu tinha esquecido também. A última florzinha, mais um minikit. Os itens, já pegamos... Dois itens, né? Os minikitis estão faltando dois. E o projeto Dimitril. Ih, não dá para passar com ele. Tem que ser com o Legolas. Falta que seja alguém pequeno aqui para passar. Passa aí. Passou aqui para o outro lado. O projeto Dimitril está aqui para cima. Vamos ver como é que eu vou pegar ele. Isso aqui é para abrir e para passar ali, né? Beleza. Eita. Foi derrotado? Por quê? Ah, entendi. Tinha as mãozinhas aqui, ó. Está aqui em cima. Como é que eu vou pegar você aí? Calma aí, galera. Deixa eu apagar a luz aqui, senão eu não consigo ver. Volta um pouquinho aqui para eu fazer os cálculos. Como é que eu vou chegar ali em cima? Será por aqui? Eu acho que é por aqui, hein? Eu acho que dá para subir por aqui. Tem umas pedrinhas aqui no cantinho. Acho, né? Isso aí é achismo. Consegui. Eu acho que é assim mesmo, galera. Pronto. Deixa eu acender a luz de volta. Ok. Acho que pegamos tudo que dava para pegar aqui. Vamos embora, porque tem a próxima parte da fase, né? Já pegamos ali. Está faltando um minikit e um item. Só isso. Vamos nessa. Lembrando que eu vou pular as cenas aqui, né? E muito bem. Temos ali alvos para ser atingido com o Legolas. Calma lá. Ah, jogo. Para de travar aí, jogo. Obrigado. Legolas, ande rápido, meu amigo. Anda logo. Ah, ele não pode ir ali até a nuvenzinha ali. Entendi. Um, dois... E três aqui do lado de cá. Beleza. Mini kits. O último está faltando. Vai ficar faltando o item. Mas o item, onde estaria o item aqui? Não tem nada que pareça que vai me dar um item aqui. Xiii, galera. Onde é que eu vou pegar o item aqui? Bom, vamos lá. Precisa do Gimlin. Cadê o Gimlin? Cadê o Gimlin? Vamos chamar o Gimlin. Último. Pronto. Vai fora, seus fantasmas. Não, foi mal. Desculpa aí, Gimlin. Pronto. Plataforma. E agora? Agora vai vir o chefão aqui, ó. Toma, chefão. Gostou? Vem. Pode vir. Vem. Ok. Tá, até agora nada de item, cara. Você vai ficar triste, hein? Vem, amigão. Vem. Aqui, ó. Do lado de cá. Pode vir. Do lado de cá também. E no meio. Quer ver? Não. Do outro lado, de novo. Já era. Toma. Gostou? Onde é que tá meu item? Tá faltando um item só. Tá faltando um item só. Constrói. Boa. Agora são quatro lados aqui. Pode vir, amigão. Tô esperando. E... Já era. Tá. É, galera. Ficou faltando um item. Vou ter que ver onde é que ele ficou aí, porque eu não achei. Calma lá. Eu ia cortar o vídeo, mas deixa primeiro eu fazer a contagem das coisas aqui. Aí depois eu corto aqui pra poder ficar melhor, né? Ó, o minikish a gente pegou todos. Montou essa cabeça estranha ali. Ganhamos mais 50 mil multiplicado por 8. No caso, 400 mil ali. Armadura de cálcio. Armadura de cálcio. Machado de ouro. E ficou faltando o outro item, né? Planos desbloqueados, que é os projetos. Escudo de mitril. Esse aí a gente tava precisando. Tinha alguém que tinha pedido lá um escudo de mitril. Um bloco de mitril por cada uma dessas tarefas que foram concluídas, menos os itens, né? Eu preciso pegar mais um item. Vamos lá, galera. Eu vou ter que voltar na fase e ver onde que eu deixei esse item. Muito bem, meus amigos. Eu já sei onde eu deixei ali. Eu já vi no YouTube, porque, né? Eu não consegui enxergar aqui enquanto eu estava jogando. Aliás, quando é muito escura a fase e como tem a reflexão da luz aqui no monitor, eu não consigo ver as coisas direito quando tá muito escuro. Isso me atrapalha muito. Pronto. Ok. Ok. Pronto. Precisamos construir essa pontezinha aqui pra passar. Muito bem. Simbora. E vai estar no próximo salão aqui, ó. Do lado de cá, bem do lado de cá, tem algo pra cavar aqui que eu não prestei atenção. Tá bem aqui. Precisamos do Sam. E o item tá bem aqui, galera. Prontinho, ó. Tá vendo? Como tava escuro ali, eu acabei não enxergando. Chave esqueleto. Eu acho que alguém tinha pedido esse item também pra gente. Enfim. Pegamos aí todos os itens, sair para a Terra-média, salvar e sair e prontinho, galera. Agora o level, a fase está 100%. Tanto o dinheiro quanto o mini kits, item, os itens, né, no caso são três, e também o projeto Dimitril. Se você gostou e te ajudou aí, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue lá no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu.